O Conselho de Justiça Federal liberou 1,37 bilhões em pagamentos atrasados do Instituto Nacional de Seguro Social para pagar para 144.984 cidadãos brasileiros autores de 117.914 processos. Vou pedir para vocês me acompanharem aqui nesse vídeo, que é muito importante, que eu preciso atualizar vocês em relação ao que está acontecendo nesse momento e que vai ajudar muitas pessoas que precisam de entrar na Justiça contra o INSS. Uma excelente notícia para quem acompanha o canal, já sabe dessas informações. Então fica aqui comigo até o final e não esqueça de compartilhar para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Você não vai pagar nada por isso. Só não esquece de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo agora lá no seu Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, para poder ajudar. E deixe aquele like, aquele joinha e o YouTube entende que todas as vezes que você assistir o vídeo ele é interessante, aí ele passa o vídeo para outras pessoas. Então conto com a sua ajuda, já participe aqui no canal deixando o seu comentário para que eu possa voltar em outras oportunidades. Gratidão a todos que são inscritos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Acontece que a Advocacia Geral da União, que é como se fosse o advogado do INSS, tem deixado de fazer recursos. Exatamente isso que você entendeu. Quando você entra na Justiça contra o INSS, eles descobriram que se eles colocarem uma normatização, ou seja, padronizarem as sentenças, fazendo com que todos aqueles que entram com o mesmo pedido e têm ganhado na Justiça, eles não precisem fazer um recurso, ou seja, eles sabem que se fizer um recurso daquilo que você ganhou na Justiça, só vai demorar mais tempo para o INSS pagar e o INSS vai perder de qualquer maneira. Eles têm que pagar valores em atraso, então está sendo feita uma experiência. Isso vai diminuir a fila de processos na Justiça, o que é excelente notícia, porque a fila de processos administrativos, a fila de processos dentro do INSS, só tende a aumentar no ano de 2023. Então é uma grande alternativa. Você que tem um benefício negado, procure um advogado especialista com urgência para poder aproveitar essa oportunidade. Vou repetir aqui a Advocacia Geral da União. Teve uma notícia que foi publicada essa semana. O que eles estão fazendo, a Advocacia Geral da União? Eles estão deixando de fazer recurso nos processos. Exatamente, se vocês quiserem, eu deixo uma matéria aqui que foi publicada no Correio Brasiliense falando a respeito dessa situação. Dessa forma, as pessoas conseguem ter sucesso nos seus processos para ser mais exato, para vocês trazerem números mais exatos. Vou pegar essa matéria aqui, uma parte dela, já vou até trazer aqui para vocês rapidamente. Vou deixar aqui na descrição, vocês já podem correr ali e conferir essa matéria que vai trazer a alegria de muitos. Então, Advocacia Geral da União, o que é isso? É o advogado do INSS, é o que representa o INSS na Justiça, desiste de recorrer de 1,9 milhão, só quase 2 milhões de processos contra o INSS como uma forma de agilizar exatamente os números falam por si só e evidenciam o sucesso dessa parceria entre a Advocacia Geral da União e o Superior Tribunal de Justiça. Ainda há muito a se fazer, mas os resultados obtidos até então já revelam uma mudança no paradigma do INSS na Justiça, perante a Corte Superior, é o que declarou a Subprocuradora Federal de Contenciosa, Larissa. Ela diz aqui em uma entrevista, que vai ficar para vocês aqui na descrição, elevamos o nível da nossa atuação e desafogamos o judiciário e que sim, consegue garantir uma prestação mais célebre e uniforme ao judiciário, o que é judicializado no INSS. O que é mais célebre, mais rápida e uniforme? Ou seja, eles estão vendo que é algo que eles vão perder porque insistem nisso e pagam mais, e pagam muito caro, é sobre isso que eu estou falando nesse vídeo, exatamente dinheiro, é essa que cai como um presente para aqueles que entraram na Justiça contra o INSS. Na prática, os recursos serão repassados para os aposentados e pensionistas e outros segurados que ganharam ações na Justiça contra o INSS. No entanto, o valor por ação não pode passar R$ 78.120, o que equivale a 60 salários mínimos. Notícias como essa, eu sempre vou estar trazendo para vocês, o canal do Onde Diário corre atrás e deve defender aqui os seus direitos, trazendo essas informações. Esses pagamentos que eu estou falando aqui são feitos através das chamadas requisições de pequenos valores, as RPVs. Como de costume, os valores foram distribuídos entre os tribunais regionais federais, que são responsáveis pela organização dos depósitos, lembrando que cada tribunal possui seu próprio calendário. Então, não significa que você vai receber agora, em março, pode ser que você receba em abril, pode ser que em maio. Assim, os beneficiários do INSS precisam estar atentos às datas estabelecidas pelos tribunais nas suas regiões e não precisam se preocupar porque os advogados representantes vão receber o comunicado do Diário Oficial da União assim que estiver depositado. Como funciona? O processo de pagamento funciona da seguinte forma. O juiz dá a ordem de pagamento assim que o segurado vence a ação. Depois, o Conselho de Justiça libera os valores para os tribunais. E, por fim, caberá aos tribunais repassarem os valores. Dessa forma, é necessário que, depois que esse dinheiro tenha caído, ainda precisa que o juiz assine essa ordem e avise o seu advogado. Então, normalmente, todo o processo tem uma duração de até dois meses. Então, como eu disse, finalzinho de março, finalzinho de março, abril, maio. No máximo, final de maio e início de junho, o pessoal está recebendo. Então, normalmente, esse processo dura no máximo até dois meses, onde o primeiro fica, o critério de processamento, a liberação dos valores pelo juiz. Então, precisa do juiz assinar. Se o dinheiro estiver liberado, o juiz não assinou, não adianta nada. E, no segundo, ocorre o processamento para pagamento, que deve ser realizado até o final do mês de março. Como eu disse, pode demorar até dois meses. Então, pode ser pago em abril, pode ser pago no final de maio, início de junho. Sobre o pagamento dos RPVs pelo tribunal, cada tribunal possui jurisdição por grupos de estados para identificar, ter acesso aos valores. Os advogados acessam o tribunal de acordo com a região que é atendida. Então, são vários tribunais. Nós temos, são vários tribunais. O TRFs distribuídos em todo o país. Esse pagamento, como eu disse, demora até dois meses. Nós temos essa situação aqui para trazer para vocês. Então, não se preocupe. Então, vitória, dinheiro extra do INSS, nesse final de março, cai como um presente para brasileiros. O senhor advogado vai estar em contato com você. Só quero deixar bem claro, pode demorar até dois meses. Então, março, abril, maio, no máximo, final de junho. O advogado, assim que ele recebe esse comunicado, que vai fazer o pagamento, depois que esse pagamento é realizado, o advogado tem que prestar um esclarecimento para a justiça. Exatamente, o advogado tem que ir até o juiz e falar que foram satisfeitos os créditos. Foi feito o pagamento e que você também pagou o seu advogado. Então, fique em paz, que tudo isso tem que passar pelo advogado, que é de confiança da justiça. Então, só mais uma vez aqui reforçando, cerca de 1,3 bilhão disponíveis. Isso são todos os meses. É muito dinheiro. E essa excelente notícia que eu trouxe para vocês, a Advocacia Geral da União está desistindo de recorrer, de fazer recorrer na justiça, de quase dois milhões de processos contra o INSS. Isso significa mais rapidez nos processos do INSS para quem entrou contra o INSS na justiça. Então, se você tem uma negativa do INSS, vai atrás de um advogado e vê se existe a possibilidade de você entrar na justiça. Esse é o momento. O momento é já compartilhar essa informação para ajudar as pessoas que você conheça. E se você ainda não é inscrito ou não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias e informações. Gratidão a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.